Olá pessoal, seja bem-vindo ao novo nosso podcast da Escola Projeto Gelato. Eu sou Paulo Calanchini, responsável da Escola Projeto Gelato. E aqui comigo temos o Mirko, que é o meu sócio da escola e professor. Bom dia a todo mundo, olá e bem-vindos a esse novo podcast. Perfeito, então o tema de hoje é um pouquinho mais detalhado. Falaremos basicamente de tópicos voltados no balanceamento do nosso sorvete. E contaremos um pouquinho a história de quais foram os processos de atualizações, de mudanças, de técnicas de balançamento ao longo de mais de 25 anos de experiência. E o que nos levou a definirmos o sistema de balançamento mais preciso, mais correto e principalmente a nosso ver mais atualizado, que funciona mais. Então, agora eu queria trocar algumas ideias, fazer algumas perguntas ao Mirko sobre esse tópico. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer ao Mirko, o que significa, quer dizer, balancear uma receita? Muito bem. Digamos que, bom, sabemos que o sorvete nasce há centenas de anos, não? Antigamente, como uma mistura de vários ingredientes, saía um produto mais ou menos bom. Então, depois, foi sempre mais evoluindo, 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 digamos, até que o ser humano, como sempre, se fez uma pergunta, uma pergunta, ou seja, depois dos sorveteiros, viam que o próprio produto tinha defeitos, ok? Defeitos como, no, isso já falamos de começo de 1900, né? Defeitos como criar cristal de gelo, água dentro de um sorvete, se criei anche la espissimia de água, ou um sorvete saía quebradisso, ou um sorvete dentro do mesmo, digamos, congelador ficava duro, um sorvete, vários problemas. Agora, sabemos quem trabalha com sorvete, ou pelo menos quem não sabe balancear, é o dia a dia do sorveteiro, não? Eu também já contei em outro podcast que também é um começo, não? Ele vai trocando uma curva de lado, da vetri, para outro lugar, porque ele não sabia, não conhecia, e aí, agora, digamos que o balanceamento é praticamente um sistema matemático e lógico, onde, através do conhecimento dos ingredientes e da interação deles, criamos uma reseta que fica a uma determinada temperatura, com uma determinada consistência, cremosidade, etc., 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 ou seja, repito, é um sistema lógico e matemático, onde, através do conhecimento, que não podemos jogar ingredientes assim aí dentro e esperar que saia, que vai sair um bom sorvete, através do conhecimento temos que saber o que estamos fazendo, mas podemos já prever o que vai acontecer dentro da nossa vetrine, como congelador, como pozzetto, como sorvete para supermercado, ou seja, qualquer tipo de sorvete, qualquer tipo de negócio, ok? E hoje é indispensável fazer isso, especialmente porque o mercado cresce sempre mais e a concorrência é sempre mais forte. Claro. Mas, a tua ver, existem vários métodos de balanceamento, ou a gente pode dizer que tem um único método de balanceamento disponível para poder obter um produto estável, de qualidade, etc.? Agora, obviamente, existem vários métodos que, pelo menos eu, ao largo dos meus 26 anos de experiência, vi toda a evolução desses métodos. A mim me ensinaram, no primeiro curso que eu fiz, em 1994, me ensinaram com o método daquela época, que era um método que mais ou menos funcionava, era muito aproximativo, por quê? Porque se o sorvete fica duro, coloca açúcar, se o sorvete fica mole, coloca leite, era uma questão de concentração, de aumentar e diminuir a concentração. E, repito, era um método aproximativo, mesmo assim, tinha muitos problemas, por quê? Porque não conhecia os ingredientes dentro do nosso sorvete. Aliás, sabemos muito bem que, especialmente, quem tem sorveteria, que o dia a dia da sorveteria podemos fazer sorvete, por exemplo, com chocolate, com cacao, com açaí, com banana, ou seja, com diferentes ingredientes. E cada um desses ingredientes se comporta de uma forma diferente. Então, temos que ter uma noção do que estamos fazendo. Repito, naquela época eu aprendi esse método de balançamento. Depois, a curiosidade me levou a conhecer sempre mais, por quê? Porque era um método de balançamento muito aproximativo, que não me dava resultado certo. E, sinceramente, ficava meio frustrado, chateado também, por quê? Porque na frente do cliente você vai pegar o sorvete e o sorvete durou como uma pedra e o cliente te perguntava, mas por que não é cremoso? Por que não é aquilo? Por que não é o outro? Ou o cliente que entrava, pegava o sorvete e derretia em questão de segundos e se queixava, olha, o sorvete já, olha, peguei agora, já derreteu. Ou seja, os problemas eram muitos, ok? Então, eu fiz o quê? Comecei a fazer curso, comecei a estudar, livros. Eu tenho a sorte de ter uma formação em química. Então, pesquisando, lendo livros, eu tenho também a sorte de falar quatro idiomas. Então, posso ler livros em inglês, em espanhol, em italiano, etc., etc. Então, eu me aprimorando, 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 até criar o meu próprio método de balançamento. Esse é um conselho que quero dar também a todo mundo que está olhando esse podcast, que vejo vídeos hoje em dia também pela internet de pessoas que jogam números assim. Ah, não, um pacco, tudo isso ou outro. Gente, os livros, por exemplo, e a literatura que temos, seja em italiano, seja em outros idiomas, que servem para a gente ter um conhecimento. Mas depois precisamos da prática. Por quê? Porque vemos que, às vezes, o que está escrito naquele livro não corresponde à verdade. Então, antes de fazer vídeos e falar sobre balançamento, se informem, façam provas práticas, não é dizer, ah, está escrito no livro, é uma lei bíblica. Não, não funciona desse jeito. Precisa de muito mais estudo e de saber bem do que está falando, porque senão estamos falando coisas sem sentido e estamos dando dicas a pessoas sem sentido e levamos essas pessoas ao erro, mesmo em boa fé, não? Mesmo que não é... Estamos fazendo isso em boa fé. Então, voltando ao método de balançamento, repito, eu fui sempre mais aprimorando, repito, com estudos aplicados à prática. Porque, às vezes, o estudo não corresponde à prática. Agora, eu vejo, hoje em dia, especialmente aqui no Brasil, que ainda se ensina métodos de balançamento obsoletos, velhos e aproximativos. Depois, repito, em boa fé, em boa fé, isso se faz, não é em mala fé. Mas, depois, o que acontece? Que a pessoa que fez aquele curso vai fazer o sorvete e encontra o sorvete brilhoso, o sorvete com água dentro do sorvete, o sorvete duro, o sorvete mole, o sorvete quebradiço, e começa a se fazer perguntas, mas como fulano me falou. Então, o conselho que eu dou, pesquisem, estudem e façam suas provas práticas e juntem as duas coisas para chegar a um resultado certo. Eu já fiz isso, praticamente, nos meus 24 anos de experiência, por isso, falo que o método de balançamento que criamos aqui na Projeto Gelato é um método muito mais preciso e muito mais perfeito. Agora, é perfeito a 100%? Não, por que não? Porque, repito, no dia a dia da sorveteria, depois, a gente tem vários tipos de ingredientes que se comportam de uma forma diferente, mas, quando, uma vez que eu tenho um método de balançamento bem feito e tenho conhecimento, eu posso errar a primeira vez, a reseta posso errar uma vez, mas já dá a segunda, eu acerto. Não é que eu vou fazendo prova, 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 jogando dinheiro, tempo, não? Por que? Ah, não, mas os açúcares não podem passar daquela quantidade, por que aquilo, por que o outro? Não, não funciona mais desse jeito e, nesse podcast, vamos ver também como funciona, hoje em dia, um balançamento bem feito. Então, só resumindo, pelo que entendi, é muito importante, como você falou agora, que além da teoria, ou seja, estudar, se aprimorar, tentar usar o método o mais atualizado possível, que conta, que leva em consideração as coisas que, de repente, há 20 anos atrás não se levavam, logicamente, muda, não se sabia, mas, ao mesmo tempo, não é suficiente, se não aplicado na prática, para justamente fazer aqueles pequenos acertos que são necessários para compensar aquelas variáveis que a gente encontra dia a dia na produção, que seja um produto que tem o mesmo produto, pode ter, me corrija se está errado, Mirko, valores nutricionais diferentes. Então, a gente tem que levar em conta o fato que não é só, por exemplo, aquele determinado produto, tem só aqueles parâmetros padrão, que a receita funciona 100%. Tem que analisar com mais atenção a tabela nutricional, os valores nutricionais daquele determinado produto, e aplicá-los no balanceamento, de modo que a gente tenha menos eros possíveis. E aí, só fazendo, normalmente, a gente costuma dizer que, como o Mirko também falou, fazer uma receita a primeira vez, verificar, fazer um debriefing, vamos assim, do resultado final da receita, ver se tem algumas pequenas diferenças, defeitozinhos, né? De qualquer forma, a gente chega sempre perto do produto ideal, mas, às vezes, dependendo de uma diferença de um valor contra outro, pode dar um pequeno defeito, um pouquinho mais cremoso, um pouquinho mais consistente, aí a gente acerta na segunda receita esses pequenos. Então, resumindo, acredito que o Mirko quis dizer que é muito importante também fazer, na prática, confirmar o que a gente anteriormente pensou na teoria, ou seja, desde a elaboração e o balanceamento de uma determinada receita. Perfeito, muito interessante esse assunto, acho que os nossos seguidores que estão assistindo a gente tinham essa dúvida também, então, a gente está aqui justamente para tentar sanar todas as dúvidas possíveis e falar um pouquinho mais no específico esse assunto tão delicado, tão importante, que é o balanceamento. Bom, outra coisa que eu queria te perguntar, Mirko, é qual seria, talvez, as vantagens de usar um balanceamento com receitas bem feitas, ou seja, quais as vantagens você consegue obter? Em parte, eu acho que você respondeu. Tenta um pouquinho, dá um pouquinho uma visão geral daquele que é a tua experiência. Bom, as vantagens são de ter um sorvete na mesma vitrine, congelador, etc., etc., com a mesma textura, a mesma espatulabilidade, não temos mais aquele sorvete mole, duro, etc., etc., isso já falamos. Além disso, podemos criar um sorvete conhecimento e o balanceamento nos leva a criar um sorvete para o nosso cliente. Esse é outro problema que muita gente tem na sua sorveteria. O cliente que chega lá, ah, mas, sei lá, o sorvete de manga está muito doce e não sabemos como tirar esse doce, como balancear esse doce. Ah, mas aquele sorvete está com cristais de gelo, está com um pedaço daquilo, está com o outro, ah, está farinosidade no sorvete. Ou seja, muitos problemas que temos no dia a dia e que, com um balanceamento, podemos dizer, científico, ou seja, baseado em métodos científicos, essa palavra ainda não aprendi a falar, não, mas é sintetico, não. Podemos resolver decenas de problemas que temos todos os santos dias. E, outra coisa muito importante, às vezes, muita gente, não, quantas perguntas chegam no nosso, no nosso, vários, como se fala, Instagram, Facebook, nas redes sociais, ah, você fez uma receita com creme de rei, outro dia, mas eu não encontro. Bom, o balanceamento, sabendo balancear, não temos mais esse problema de dizer o que você encontra, você usa o produto da sua região, o que você encontra, e fazendo receitas boas, a nível de estrutura, de qualidade, é com os ingredientes da sua região e economizando até dinheiro, porque, às vezes, não, ah, não, tenho que comprar o creme de leite, não sei de onde, que me custa X, quando, melhor, você pode trocar, sem problema, esse creme de leite para outro produto, que você encontra na sua região e gastar muito menos, por exemplo. Exemplo do creme de leite, mas tem muito mais exemplos, não, que podemos fazer, criar receitas novas, coisas, não, isso, depois, é a criatividade das pessoas, como sempre falamos nos nossos cursos, a gente ensina técnicas, não, técnicas, depois, a criatividade, infelizmente, eu não posso ensinar a ser criativo ou não criativo, a criatividade depende de você, uma vez, però, que você tem técnicas, aí, o seu limite será só sua criatividade, ou seja, você tem técnicas de criatividade, pode fazer sabores novos, que na sua concorrência não se encontram, de um sabor, textura melhor, ou seja, vai dar uma grande diferença, um empurro a sua vida, seja profissional, mas também a nível de negócio. Bom, outra coisa importante que eu acho que eu queria esclarecer contigo, é um pouquinho entender melhor, sendo que você falou um pouquinho, o laço de tempo, né, que você percorreu ao longo desses mais de 20 anos, né, de profissão, como é que mudou um pouquinho, também, na parte prática, as técnicas de balanceamento, né, ou seja, 20 anos atrás, fazer um balanceamento mais simples, né, papel, caneta, calculadora, às vezes, papel aí, escrever a receita, colocava e tal. Aí foi se aprimorando, começando, de repente, a criar um folho de cálculo no papel, né, com as grelhas, né, colocando os vários ingredientes, valores nutricionais, e aí se começava a balancear com os conhecimentos que a gente pegava, né, as tabelas, as características dos açúcares, da gordura, das proteínas, dos vários ingredientes, a gente encaixava dentro dessa grelha, né, pra poder, com calculadora na mão, fazer um cálculo o mais próximo possível da receita. E aí, depois, me conta um pouquinho como é que foi essa evolução, começou a usar outras ferramentas, e me lembro que você começou, já há muitos tempos atrás, a criar algumas planilhas no Excel bem simples, onde você, praticamente, em vez de usar um papel, uma caneta, uma calculadora, começou a migrar pra uma folha de cálculo Excel, que a gente tem à disposição, é de graça, que você sabe usar o básico, ajuda bastante, pra poder fazer no computador, né. Me conta um pouquinho como é que foi essa mudança gradual até os dias de hoje. Bom, digamos que, uma vez que eu aprendi, que, aprendendo o meu sistema de balançamento, repito, depois, aprimorando, etc., como todo mundo, no, não é que, no começo aí, papel e caneta, todo o escalco, calculadora, tá, 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 depois, calculo de valores nutricionais, como calcular aquilo, várias operações a fazer, e, claro, geralmente, eu demorava, sei lá, 20 minutos, meia hora, em fazer uma, uma reserva. Aí, eu fiz, me lembro que era, em 2006, eu fiz um curso em Excel, e descobri essa, ferramenta fantástica, que é Excel, me apaixonei também pelo Excel, e, obviamente, aí fiz um, um mais um, no, ou seja, digo, aí tem uma ferramenta que, uma vez que você coloca as operações aí dentro, faz todos os cálculos. Eu, cada vez, tenho que colocar aí, calculadora, calcula aquilo, calcula o outro, calcula o preço, quando quero trocar um ingrediente, fazer mais cálculos e tal. Aí, eu já em 2006, ou seja, há 14 anos, eu fiz o meu primeiro folho de cálculo, em Excel, claro, muito básico, no começo, só fazia determinadas operações, mas, me ajudava. Lógico, e depois, eu fui me aprimorando também, no Excel, porque, repito, me apaixonei por essa ferramenta, e fui sempre mais, pesquisando, buscando, etc, etc, até que, aos poucos, eu fui, colocando todos os calculos que eu precisava, dentro de uma, de um folho Excel, ok? e até que, hoje em dia, esse folho Excel, virou praticamente, um software, é um folho Excel, mas eu chamo de software, por quê? Porque faz determinadas operações, e cálculos, é que, mesmo fazendo uma própria, um próprio folho Excel, nunca vai encontrar, ou seja, é praticamente, hoje em dia, eu acho, pelo mercado brasileiro, é, que não tem nenhum software, sobre balançamento, não existe, e também, a nível de mercado mundial, é uma ferramenta, que hoje, para mim, é indispensável, indispensável, por quê? Porque me economiza, tempo, me economiza, dinheiro, porque, repito, toda uma série de cálculos, que, com uma facilidade extrema, eu posso trocar um ingrediente para outros, já ver o preço, fazer provas, repito, hoje em dia, para mim, é uma ferramenta indispensável, ou seja, não é que me coloca aí, com canneta e papel, a menos que não torno, melhor da rua, fazendo uma reseta para uma pessoa, aí, não tenho computador, não tenho nada, é outro assunto, mas, quando estamos, na nossa sorveteria, quando estou no meu trabalho, não é que estou lá, com papel e canneta, se fazer os cálculos, também, papel e canneta, porque, aprendi assim, foi, repito, uma evolução, mas, hoje em dia, para mim, é indispensável, ter, um, software de balançamento. Eu quero entender um pouquinho, quais são, algumas das vantagens, porque, nós sabemos, conhecemos software, já estamos usando, as inúmeras vantagens que oferecem, mas, queria que você explicasse, só algumas, para que, os nossos alunos, quem está seguindo a gente, possam entender melhor, um pouquinho, em que fase, se conseguiu chegar, do desenvolvimento desse, desse software. bom, digamos que, a melhor forma de fazer isso, é, digamos, apresentar, o nosso software, e ver como funciona, repito, é, um folio de Excel, mas, a gente chama de software, porque funciona, como, um software, ok? agora, eu vou apresentar rapidamente, como, por exemplo, fazer uma reseta, dentro do nosso software, de forma fácil, verão que, em menos de cinco minutos, eu faço uma reseta, beleza, como podem ver, se apresenta como um verdadeiro software, é, isso é, a tela inicial, ou, menu inicial, onde temos três botões, aqui, reseta, ingredientes, curva crioscopica, um software, repito, aqui dentro temos todos os calculos, também, a nível, eh, físico, seja, calcula curva crioscopica, temperatura de serviço, nos dá, aquele que a gente chama de índice de cremosidade, a gente não se fala, se o sorvete é duro, mole, no, tem vários parametros, e assim, digamos que, a parte principal, é essa, como podem ver, eu aperto esse botão, se abre, a minha reseta, onde eu posso, fazer o meu balançamento, eliminar todos os valores nutrizionais, unha análise técnica, do meu sorvete, depois tem vários botões, para fazer várias coisas, obviamente, digamos que, num podcast, não dá, para explicar, todas as funções, que tem esse software, porque, porque, demoraria, mais ou menos, um par de horas, não, para, para explicar tudo, como todos, mostra um pouquinho, que é calculadora, que é ingrediente, está bem intencional, sim, como todo software, temos que explicar ele, ou seja, vai apresentando, temos que saber, como, as várias funções, etc, etc, mas, aqui, como podem ver, aqui em cima, tem vários botões, calculadora, e agora, tem alguns cálculos, que eu estava fazendo, mas, por exemplo, aqui, podemos calcular, através dos açúcares, como podem ver, se abre, essa pequena janela, podemos calcular, o pack, que precisamos, através dos açúcares, com um simple cálculo, que agora, demais, repito, rapidamente, vou fazer uma reseta, e vamos ver como funciona, como, aqui, como trocar, o poder adossante da reseta, sem ter que trocar, o nosso poder adossante, baseado sempre, nos açúcares, que estamos usando, podemos, por exemplo, calcular, quanta bebida alcoólica, aqui, quanta bebida alcoólica, podemos, temos que colocar, para, na nossa reseta, para ter um pack certo, temperatura de serviço certo, fibra de cacao, ou seja, baseado em, quanto sabor a cacao, queremos colocar no nosso, nosso cerveja, e que tipo de chocolate, o cacao estamos usando, ele me fala quanto, desse cacao, o chocolate tem que usar, podemos fazer uma base, uma base normal, uma base concentrada, que, no, concentrado em 70%, ou 100%, posso fazer uma base, em pó, através desse cálculo, e, por exemplo, isso também, é um cálculo, que muitas vezes se faz, por exemplo, faço um bolo, de laranja, de semolo, quero colocar esse semolo, dentro da minha reseta, ele calcula, baseado na água, que eu perdi, calcula todos os valores nutrizionais, etc., 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 aqui temos vários tipos de cálculos, ok? Depois, voltando em nossa, digamos, janela principal, podemos inserir novos ingredientes, como podemos ver, podemos trocá-los, alterar, calcular preços, calcular o quilo, calcular tudo, eh? Às vezes, por exemplo, não sabemos fazer o calculo, dizemos, eu comprei um chilo de maracujá, ok? Comprei um chilo de maracujá, e... No, no, maracujá, eu paguei 6 reais o chilo, estou pagando, então, a minha maracujá, 6 reais, no, eh? Vou dar uma, vou dar uma, digamos, um exemplo rapidinho, no? Supponemos que eu compro o meu ingrediente, que é a maracujá, que é em maiuscolo, maracujá fresca, não? Coloco aqui, maracujá fresca, preço de embalagem, paguei, sei lá, 6 reais o um quilo, em base de gramas, mil, porque é um quilo, e, agora, está me dando o preço por quilo, 6 reais. Muita gente faz esse erro, e não sabe nem como fazer esse cálculo. Bom, o software faz isso, não? Preço por quilo, 6 reais, aqui, quantidade de em base de gramas, o que quer dizer? Que uma vez tirado, a casca da maracujá, às vezes se tira também a semente, eu peso, pego um quilo de maracujá, pego só a polpa, faço, tiro a semente, sei lá, e dar 330 gramas, ou seja, ele me fala que, na verdade, no meu sorvete, a maracujá, não custa 6 reais o quilo, mas custa 18 e 18 reais o quilo. Então, ele faz esses cálculos, repito, faz muito mais cálculos, podemos olhar, aqui podemos colocar, todos os valores, mais, podemos salvar, alterar, até o resto, tudo, de um ingrediente, e, através do valor nutricionais, que vamos colocando, podemos utilizar a tabela nutricionale, ou podemos ver, aqui, temos a nossa tabela nutricionale, especialmente, para quem trabalha, com o mercado, no, que vende do futuro, a hora de imprensa, que está obbligado, a fazer a tabela nutricionale, aqui, colocamos quantidades por porção, eu, agora, eh, obviamente, o software avisa, no, quando colocamos, o tabela, aqui, virou vermelho, se já ele avisa, quando temos que colocar, eh, a porção, eh, unha vez feita a minha reset, eu coloco aqui, a minha porção, depois, aqui ele dica a cura, obviamente, está tudo em zero, porque não tem receita, mas ele dica a cura, todos os valores nutricionais, salorias, tudo, aqui, por exemplo, eu posso dizer, que tem, eh, trigo, ou, no, coisas que vende o trigo, colocou sim, automaticamente, me dá os alergênios, contém glúten, disse, eu coloquei crustáceos, sim, opa, coloquei crustáceos, a legenda, vai me preenchendo já, a minha tabela nutricionária, aqui embaixo, vou escrevendo os ingredientes, leite, blá blá, vou escrevendo os ingredientes, eu posso imprimir, depois, como podem ver, posso imprimir a minha tabela nutricionária, ou seja, que ele calcula, não, e faz todo o escadro da minha tabela nutricionária. Outra coisa, a minha reseta, ele copia toda a minha reseta, posso, não, para dar a minha reseta ao funcionário, posso colocar ali as notas, sei lá, misturar antes os ingredientes sólidos, o líquido, levar os líquidos a 65 graus, e jogar os sólidos, um passo a passo, um chilo, dois chilos, seis chilos, oito chilos, nove chilos, aqui, vou trocando, ele já me calcula a quantidade, para dar isso ao funcionário, de forma que, não vai ter, ele siga a reseta, siga as quantidades, tu já, exercinho, calcula a minha curva agroscópica, faz o cálculo da curva agroscópica do sorvete, e, repito, tem muito mais cálculos, que, em um podcast, não dá pra escrever, mas, rapidamente, eu quero mostrar como fazer uma reseta, rapidinho, por exemplo, suponemos que eu posso fazer uma reseta básica de fior de late, ok, eu coloco o nome da reseta, seleciono a minha família cremes brancos, como podem ver, já me dá aqui valores melhores, das horas de preferência, e a temperatura de serviço, colocarei, se ela é menos 11, por exemplo, eu calculo já o poder anti-congelante, para que a temperatura de serviço, ou vai me mudando, porque, esse software é, hoje, posso dizer que hoje é o único software, que serve também, para que tem freezer continuo, sabemos que um balançamento, para a industria, isso, um balançamento normal que se usa, numa gelateria, ou seja, para quem tem macchina, diz, continua, não é a mesma coisa de um balançamento, para quem tem macchina, continua, porque quando trocamos o overrun da reset, ou seja, a quantidade de ar, em um balançamento normal que se usa dentro de uma sorbetteria, aquele sorbetteria, com um quantitativo de ar muito mais alto, ficaria muito molle, então, ele calcula essa coisa, para que, em você trabalha com um overrun mais alto que a gente, agora eu vou fazer um exemplo, no, de um overrun, médio de uma máquina discontinua, a 30%, a que que fazemos? Colocamos nossos valores, no, de um milagre, em um milagre, em um milagre, em um milagre, depois me fala, entre 50 e 120 gram, ou seja, eu posso escolher, trabalhar nessa faixa, suponemos que eu coloco 60, no, ele já começa a fazer seus calculos, proteínas, 40, sólidos diferentes, não tem nada porquê, nos cremes brancos não é um objetivo, sólidos totais, coloco 390, ou seja, eu escolhendo os meus parâmetros, para fazer minha receita pessoal, e depois vou colocar um pod, um poder adoçante de 160. O volume dele já, começou seus calculos, aqui, apertando nesse botão, sai uma lista de ingredientes já cadastrados, coloco aqui, começo pelo leite integral, coloco sempre 600 gramas, que é uma regra base, para os cremes brancos, ele já vai calculando, como podem ver, todos os valores nutricionais, e aí vou, ali temos as sugestões, ele me fala, ah, se eu não colocar 600 gramas de leite, lembrando que essa é uma regra geral, ou seja, dar dicas de como construir nossa receita, passo dois, colocar o sabão, nesse caso, o sabor é o leite, então, não tem passo dois, e depois passamos o nosso subjetivo, ou seja, gordura, primeiro objetivo, gordura. Como podem ver, aqui ele está me dizendo, que tem 21 gramas de gordura, e ele falta, 30 gramas de 40. Vou aqui, e, por exemplo, se quero trabalhar com creme de leite, botar o creme de leite, ele me fala, quanto creme de leite, ou seja, não tenho que fazer nada, é só escolher os ingredientes que quero colocar para aumentar a minha gordura, ele automaticamente me fala, quanto creme de leite tenho que colocar dentro da minha receita. Vou aqui, aperto, busco o creme de leite, coloco, 109,70 euro, coloco 110, e automaticamente, aqui, meu objetivo de gordura, virou verde, ou seja, ele me fala, quando estou no objetivo, que eu escolhi, ok? Proteínas, mesma coisa, leite em pó desnatado, não sabemos que se usa, leite em pó desnatado, coloco como ingrediente, vou aqui dentro, busco leite em pó desnatado, e ele me fala, quanto leite em pó desnatado, eu tenho que colocar, ou seja, tudo automatizado, 51 gramas, virou verde, então, primeiro objetivo, segundo objetivo alcançado, agora, terceiro objetivo, poder adossar, me fala aqui, que eu tenho que aumentar, de 150 pontos, desculpe, poder anticongelante, me fala aqui, que eu tenho que aumentar, de 150, 211 pontos, muito fácil, vou em calculadora, escolho, por exemplo, dois açúcares, sacarose, e dextrose, dextrose, e, vou dar esse poder anticongelante, o 50% a saccarose, e outro 50% a dextrose, então, ele me fala, quantas, grande, dextrose, açúcares, eu tenho que colocar na minha reseta, para ter aquele poder anticongelante, volto aí, 106 e 56, busco, sacarose, busco, dextrose, coloco 106, sacarose, 56, dextrose, e como podem ver, ele, já foi, para o pacco, ou seja, calcula tudo ele, não temos que fazer nada, temos só que apertar botões, e seguir o passo a passo, por isso, falo que, fazer uma reseta, com o software, e esse software é rápido e fácil, como podem ver, tiro o verde, já passo ao meu outro objetivo, que são sólidos, me faltam 66 gramas de sólidos, para chegar ao 390 que eu escolhi, eu vou montar ali, vou escolher o meu ingrediente, malto dextrini, coloco 66 gramas, o que falta? Verde, 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 mesmo que está diminuído, que não é, não podemos chegar, no número perfeito, mas como podem ver, se quero diminuir esses 10 pontos, dextrose, suponemos que eu fiz essa reseta, e o cliente, tá assim, que xangá, mas esse fior de lá, é um pouco doce para mim, beleza, quero diminuir esses 10 pontos, ou mais pontos, muito fácil, vou em calculadora, aqui dentro, nessa parte, coloco, menos 10, por exemplo, escolho os açúcares, que tem uma minha reseta, sacarose e dextrose, automaticamente, ele me fala, que diminuindo esses 16 gramas de sacarose, aumentando 9 gramas de dextrose, automaticamente, eu ciro, 10 pontos de hipotelar do sacco, então, eu ciro aqui, desistesse a menos, aqui vira, 89, a dextrose era, 9 gramas de mais, então vira 65, e automaticamente, diminuí de esses pontos, o pac, o igual, não vou dar nada no meu pac, solitos totais diminuírono um pouco, aliás, ele me fala, quanto solitos vou perder, 8 gramas, nesse caso, se quiser, aumento de 8 gramas, aqui, vou para 64, minha reseta está pronta, é só colocar, liga neutra, 5 gramas, por exemplo, e, visto que me faltam 6 gramas, como podem ver aqui, me dá aumentar 6, minha leite vai para 606, bom, uma vez que a reseta está acabada, ele, aqui, como podem ver, me dá uma análise técnica, e me fala, qual será a temperatura de serviço, e me fala o índice de cremosidade, lembrando que, um pouco rolle, não quer dizer que o sorvete, não ficará bem na vitrine, ou seja, esse é um sorvete, que será um pouco mais para a espátula, em vez que para a bola, por exemplo, para quem trabalha com o boleador. mas aqui, se quero trocar, o software calcula, faz seus cálculos, não baseado no poder anticongelante, mas em outros cálculos, ele calcula quanta água congelada temos, a uma determinada temperatura, por isso, me dá esse índice de cremosidade, se eu quero trocar aqui, visto que me dá um pouco molle, diminuo, de 5 gramas, a lextrose, aumento de 5 gramas, a água, a uleci, que vai para 611, como podem ver, o índice de cremosidade, para oque, minha temperatura de serviço ideal, praticamente, menos 11, menos 11,8, minha reseta é feita, agora eu posso cadastrar essa reseta, imprimir ela, ou seja, posso fazer muitas coisas, repito, não dá em um podcast, para explicar tudo isso, mas, ele vai calculando, como podem ver, aqui, coloco a porção 60 gramas, ele calcula, todos os valores nutricionais, quantas calorias, quanto sódio, para alimentar, me dá todos os ingredientes, posso, voltando aqui, impressão reseta, já tenho minha reseta, posso colocar ali, 10 quilos, 20 quilos, ele já vai calculando, coloca as notas, todos os ingredientes, ou seja, depois, tem muito mais funções, que, repito, não dá para explicar, nesse podcast, mas, como podem ver, fazer uma reseta, com, esse software, fácil, e, muito preciso, muito certo, ele te fala, temperatura de serviço, cremosidade, e tudo, maravilha, eu acho, que foi um maulão, essa, não foi um podcast, muito bacana, muito bacana, é, como podem ver, pessoal, realmente, a gente chegou, a escola, ao longo, desses, cinco anos de mercado, desculpa de interromper, Paulo, outra coisa, repito, esse é um software, para quem trabalha, também, com, 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 freezer continuo, ou seja, fazendo um exemplo, essa mesma reseta, se civesse, um, 80% de overrun, como podem ver, dá a temperatura de serviço, ideal dessa reseta, com esse overrun, e, obviamente, cremosidade, muito mole, ou seja, esse seria um, um sorvete, praticamente, derrecido, a essa temperatura, está vendo? É, isso é uma coisa importante, para quem trabalha, com, freezer continuo, ou seja, sabemos, que quem trabalha, com, o overrun tan alto, tem que trocar, esses parâmetros, e, veremos, agora, repito, nesse podcast, não dá, mas, veremos, como trocar, esses parâmetros, e, fazer também, reseta, para freezer positivo. Maravilha. Então, digamos, que esse software, foi pensado, logicamente, para resolver, facilitar, principalmente, os cálculos, né, que até então, deviam ter sido feitos, com o calculador, etc., procurar, singulo ingrediente, valor nutricional, etc., mas, também, favorecer, um pouquinho, a, a rapidez, e, a precisão, no cabo. Outra questão, que queria falar, é, a, a possibilidade, de trabalhar, não só, na gelateria, se conversou, também, que pode ser, na indústria, mas, na verdade, pelo que entendi, basicamente, qualquer profissional, que trabalha, com sorvete, pode usar, a favor dele, esse software. Claro, com consultorias, por exemplo, pessoas que trabalham, com consultorias, isso facilita, porque, repito, dá uma análise, imediata, técnica, de, de nosso sorvete, o que vai acontecer, como se comportará, esse sorvete, tudo. Claro, perfeito, então, isso, acho que, respondeu já, algumas perguntas, né, que, o pessoal, deve ter, né, deve ter tido, e, queria encerrar, esse podcast, agradecendo, quem assistiu, caso, tenha interesse, nesse software, ainda não está disponível, não porque não está pronto, ele já está pronto, mas, estamos, preparando, os detalhes finais, para ser entregue, comercializado, vamos assim, no, mas, nada, estamos preparando, tutorial, para usar ele, porque, repito, precisa de um tutorial, como todos os softwares, mesmo assim, se eu não sei usar Excel, faço um exemplo, eu baixo Excel, eu, quando abro ele, não sei nem onde colocar as coisas, ele funciona do mesmo jeito, ou seja, precisa de um tutorial, um passo a passo, por ser explicado, para que todo mundo entenda, como funciona, todas essas coisas, que ele faz. é claro, pessoal, que, não para, vamos assim, desmoralizar vocês, mas, o software é pensado, não para, quem não tem conhecimento nenhum, sobre balanceamento, ah, uso o software, resolve a minha vida, não é bem assim, ainda não chegou esse software, é claro? é um software, que eu coloco, sei lá, me faça a reseta de chocolate, a um leite, e ele, faz a reseta, não existe, e nunca vai existir, porque, porque as combinações, são infinitas, as situações, são situações infinitas, de vetrinhas, repito, congelador, vendo para outra, empresa, trabalho com pouco ar, menos ar, outra coisa, desculpa Paulo, que eu sempre esqueço, mas, isso é, trabalho com máquinas soft, ok? essas máquinas, assim, beleza, tem um overran, de 60%, como podem ver, a estrutura de serviço, mudou, porque, é uma boa inclusão do ar, então, esse software, funciona também, para quem tem, esse tipo de máquina, por exemplo, também, para quem faz picolé, também, para quem faz picolé, também, também, perfeito, então, resumindo, encerrando, esse podcast, pessoal, como estavam falando, isso não vai evitar, de vocês se prepararem, estudarem, sobre os balanceamentos, porque isso, o software em si, sozinho, não resolve, questões, ligadas, a conhecimento, das matérias-primas, os cálculos, os correto balançamentos, correto inserimento dos ingredientes, então, foi pensado justamente, para facilitar muito o trabalho, no dia a dia da sorveteria, fazer os cálculos, com uma extrema rapidez, precisos, isso que importa, não são aproximativos, não são julgados, números a caso, pelo contrário, mas que, de fundo, precisa, ter um certo conhecimento, de balanceamento, para que isso, possa, ser útil, então, o pessoal tem que estudar, não tem jeito, tem que, cada vez mais, aumentar o próprio conhecimento, de modo que, um dia, esse software, possa realmente, mudar bastante, a sua vida profissional, porque, repito, que resolve, inúmeras coisas, e, com isso, você ganha, muito tempo, e dinheiro também, porque, na verdade, você, vai entender, usando esse software, que vai conseguir, controlar, também, os custos das receitas, decidir, como, e quando, e com quem, comprar, determinados insumos, e mudar, um pouquinho, também, o custo das receitas, em função do mercado, que você está enfrentando, que está atendendo. Correto, Mirro? Fundamental. Outra coisa, que eu sempre, esqueço, ele recalcula, a bestia negra, a recristalização da lactose, e fala, se vai ter recristalização, ou não vai ter recristalização, aquela relação, com a gordura insatura, insatura, a gente fala, sempre, no nosso curso, ou seja, tem tudo, é um software completo, repito, hoje em dia, para mim, qualquer sorveteiro, deveria ter, essa ferramenta em casa. Maravilha, então. Então, muito obrigado, Mirco, como sempre, para disponibilizar, os teus conhecimentos, e compartilhar, a tua experiência, conosco, com os nossos alunos, e pessoal, um grandíssimo obrigado, a vocês, que assistiram esse podcast, e até a próxima, e um grande abraço, do Paulo, e do Mirco. Beleza, obrigado a todo mundo, e nada, nos vemos, redes sociais, etc, etc, etc. Tchau, pessoal. Tchau,